Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de sexta-feira. Vamos às informações de hoje. Olha, aqui na Delegacia de Polícia Civil, uma senhora procurou para fazer o boletim de ocorrência contra o seu próprio companheiro. Ela que tem três filhos com ele e a briga, a confusão foi por causa de uma porquinha, gente. Ela se sentiu ali constrangida e que suas filhas foram humilhadas pelo então pai das crianças, né? Ela conversou em entrevista com a TV Impacto, contando toda a situação, viu? Ele que chamou as filhas aí que ele tem, foi chamada de ladras por ter levado uma porquinha de sua residência ali na Vila Curuai. Ela vai narrar para a gente toda essa situação e pede providências aqui na Delegacia de Polícia Civil. Vamos acompanhar. Olha, por causa que as minhas filhas foram lá na casa dele, né? Não tinha ninguém. Aí tinha uma porca lá com um bocadinho de meses. Elas acharam tão bonitinho e pegaram e levaram o porquinha para casa. Na casa do pai? Na casa do pai. Quando eu cheguei na colônia, elas estavam com o porquinho brincando lá numa rede. Aí eu perguntei para ela já de noite se ele sabia que elas tinham levado o porquinho. Elas me falaram que não. Aí quando foi de manhã eu chamei ela e disse. Ela disse, não, não, vamos falar para ele. Chegou lá e ele estava lá, já bebendo. Ele não estava bom não. Eu esqueci de falar. E aí ele perguntou se eu estava em casa. Eu estava em casa, né? Porque eu estava meio abaqueada, ele estava trabalhando. Aí ele chegou chamando. Aí foi que eu falei para ele e ele começou a chamar de ladrão. Porque ele disse que tinha ido na polícia. A polícia tinha dito que ele tinha a ordem de matar os ladrões. Porque as minhas filhas não são ladrões. Tenho certeza. Porque eu trabalho um efeito de todos os dias para não deixar faltar nada para ela. Enquanto ele é bom, valente, mas não dá. Nada que a gente assinamos lá pelo juiz dele não cumprir nada. A senhora tem quatro filhos com ele. E ele não lhe ajuda. Não me ajuda com nada. A senhora cria seus quatro filhos sozinha. Sozinha. E aí agora ele está brigando por causa de uma porquinha. De uma porquinha. Nem respeitou a mulher que estava conversando lá comigo. Chegou lá botando banca, brigando frente à sua residência. Isso. A senhora se sentiu constrangida. Isso. E as suas filhas, como é que ficaram com essa situação? Elas ficaram toda nervosas. Uma, a maiorzinha, ficou com medo que a minha casa não tem tão segurança. Fui dormindo duas noites para a avó. Com medo. Aí elas ficaram meio com medo também de ir até para a escola. Porque encontrar ele. Porque ela, sabe, criança. Do jeito que ela falou que lá nunca mais ela é bom também. Ele foi embriagado então fazer tudo isso? Isso, tá. Qual a idade das suas filhas? Olha, tem uma de 11, uma de 8, uma de 7 e uma de 4. Quatro filhos que a senhora tem com ele. Aí deu toda essa confusão. Onde é? No Curuai? No Curuai. E a senhora quer providência? Isso. Ela vai registrar o boletim contra ele? Vou, que eu não quero mais, que nunca mais ele faça isso na porta da minha casa. Porque não tem vizinho, que eu estou sozinha lá, né? Distância de vizinho para chamar uma polícia. E ele me diz, pê, quebrou toda a filha. E ele não lhe ajuda com nada? Com nada, com as crianças, nada. Com nada que a gente assinou lá para o Jus, nada. Ele diz que ele prefere ir preso, mas não pagar. Motivo de alegria também para uns, viu? Tristeza para uns, alegria para outros. O senhor teve sua moto recuperada. Olha só a ousadia aí dos elementos que tinham furtado a sua motocicleta. Em dois dias ela já foi mudada de cor. Ela era da cor vermelha. Olha a cor que ela já está, viu? Agora foi encontrada no ramal da bica. O dono da motocicleta havia vacilado o seu Adão. Deixou a sua motocicleta com a chave no contato. Quando ele foi verificar, já era. Não tinha mais moto nenhuma. Deu entrada aqui na delegacia de polícia civil, registrou o boletim. E a moto foi recuperada, viu? Ali no ramal da bica. Ele conversou um pouquinho com a equipe de reportagem. Você acompanha aí, olha. Olha a motocicleta pintada. Em cerca de dois dias aí já estava sendo usada, com certeza, para praticar furtos e roubos. Vamos acompanhar um trechinho aí. Seu Adão, a motocicleta era na cor vermelha. É, agora é a cor vermelha. Eles pintaram a sua motocicleta? Claro, mas agora eu já não estava nisso. Faz quanto tempo que o senhor está sem ela? Aí já faz dois dias. Dois dias? Dois dias. E eles pintaram rápido assim? Eu acho. Eu estou de jeito nenhum. Nossa. Eu estou de jeito nenhum. Já pensou. Qual foi o bairro lá que levaram do senhor? Eu deixei a moto no canto, assim, para a caixada e foi levado para o cara, amor. Aí, com... Mais dois dias eu achei ela lá no Ramal da Bica. Ramal da Bica. Isso. Eu e o meu amigo ali. E agora o senhor está feliz aí com a moto recuperada? Feliz. Eu estou feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Está aqui, gente. A motocicleta dele, como você pode ver. Olha, ela era na cor verde. E pintaram muito rápido, cerca de dois dias. Olha aí, mudaram tudo aqui. Né? Adão, eu poderia te fazer um pedido? Eu posso dar uma saravada na tua moto? Posso benzer? Pode. Primeiro tu, Adão. Que os maus espíritos se afastam do Adão. E a mãozinha está dentro aqui. Sai, maus espírito. Vai, maus espírito. Sai, maus espírito. Assim que o mundo já trabalha. E olha só, gente. Já tem tornozeleira eletrônica abandonada por Meliantes. Exatamente. Aí nessa saídinha temporária que já deu o que falar, né? Já está tendo aí alguns assaltos, furtos em nossa cidade. E uma tornozeleira foi abandonada ali na Curuauna, gente. Olha só. Você acompanha aí. Essa é a tornozeleira que o detento tirou e jogou por ali. Já sabemos quem é. Já foi identificado. Você está vendo aí, olha. Quem falou com a equipe de reportagem sobre isso é o primeiro sargento do terceiro BPM, o Rabelo. Logo em seguida, também vai ouvir aí a entrevista acolhida com o delegado de Polícia Civil, José Cleidson Castro. Que falou sobre a situação e sobre essa tornozeleira aí que foi abandonada em via pública. Vamos acompanhar aí. Pela manhã, na área do dia 25, a qual o detento conseguiu aí se desfazer da tornozeleira eletrônica e deixou nas dependências aí próximas aqui da UF. Foi repassada todas as informações aí para a SEAP, pela diretoria, que é responsável, né? Que faz o monitoramento desse equipamento para que sejam tomadas providências cabíveis para que esse preso seja monitorado e seja preso o mais rápido possível. Na manhã de hoje, uma guarnição da Polícia Militar apresentou aqui uma tornozeleira eletrônica, supostamente de um preso daqui da cidade, né? Essa tornozeleira foi encontrada nas dependências da Quinta Ui, né? Quinta unidade regional de ensino, que fica ali na Avenida Curua Una. O vigia percebeu a presença de um indivíduo, né? Que estaria procurando alguma coisa lá dentro do terreno. E aí, ao ser abordado, ele correu, né? E aí, o vigia foi lá próximo de onde ele estava e encontrou essa tornozeleira. E aí, a gente vai, através do número de identificação da tornozeleira, para se identificar quem era para estar utilizando ela. E aí, a gente, como eu já mencionei, ela vai ser encaminhada, né? Para a SEAP, que é o órgão que fiscaliza, que tem todo esse monitoramento, a fim de que eles adotem as providências cabíveis. Routineiramente, a gente percebe que a maioria, ela retorna, a maioria, ela cumpre, né? Com as determinações de saída, fica com a sua família e volta para o sistema penitenciário. Mas tem aquelas exceções, né? De 10, 15 presos que voltam a delinquir. Tem aquelas outras pessoas também que acabam não retornando para o sistema penitenciário, né? E acaba sendo evadido. E aí, uma hora, vai chegar o mandado de prisão para essas pessoas e elas vão ter que pagar a conta. E a polícia já sabe de quem é, viu? É do Maurício da Conceição Barbosa. Já é considerado aí foragido, né, gente? Logo, logo, ele vai voltar aí ao complexo penitenciário, cumprir o resto da pena. Esse rapaz que você já está vendo aí. Olha, ele que tirou a tornozeleira eletrônica, que não poderia tirar, viu, gente? E olha, jogou por ali em via pública e foi encontrada, né? Agora ele está aí na situação de foragido, esse rapaz que você já está vendo aí. Maurício da Conceição Barbosa. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 5 metros cúbicos de madeira, serrada e diversas. Ali na BR-163, em quilômetro 972. Olha só, na abordagem, fiscalizações rotineiras, abordaram o condutor deste caminhão aí, transportando toda essa madeira, gente. Na hora de pedir toda a documentação, né, que é o DOF, o documento de origem florestal, ele disse que não possuía. Ele foi conduzido aqui para a seccional de Polícia Civil, onde foi lavrado o termo circunstancial de ocorrência. Vai ter que se explicar aí sobre toda essa madeira, transportada de forma ilegal. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu o veículo e ele veio para cá, para na Delegacia de Polícia Civil. Está aí, olha as imagens do caminhão com toda esta madeira, que estava sendo transportada ilegalmente. Bom, gente, essas são as informações desta manhã de sexta-feira. Delegacia de Polícia Civil tranquila nesta manhã, sem presos, sem transferências. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você curta, comente, compartilhe. Siga a nossa página no Facebook Jornal O Impacto. Muito obrigada e até a próxima.